Segundona, e aí Júlio, como é que é? Mostra aí Fechou o tanto E aí Vini, hoje é o dia, né? Vamos passar aí Soltar um pipinho aí Tudo caindo aqui Meu Deus, olha aí, só pra vocês verem Como que vai começar E aqui, nós estamos no Lagoa Domingona, espaço pra soltar pipa Vai começar agora que eu vou ensinar Essas molecadas aqui como que é o negócio Beleza? É isso aí, fechando aqui Olha lá, olha lá, chega aí, chega aí Fechou, acho que show